Fico e fiel, que cumpriu em ti, que sacrifica o próprio filho e o pai, sem ser espelhinho. Fico e fico e fico e fico. Fico e fico e fico e fico e fico. Fico e fico e fico e fico e fico e fico. Fico e fico e fico e fico e fico e fico. Fico e fico e fico e fico e fico. Fico e fico e fico e fico e fico. Fico e fico e fico e fico e fico. Fico e fico e fico e fico e fico. Fico e fico e fico e fico e fico. Fico e fico e fico e fico e fico. Fico e 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 f Um gol, um gol. Vai, João! Vem, João! Levante! Vai, Menor! Para a bola! Bora! Para a bola! Tem que te parar, Paulo! Você! Rasteiro! 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 Viu? Dá rasteiro! Vai, Miguel! Boa! Rasteiro! Viu? Aqui! Acabou! Aqui! 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 Aê, Leo! Viu? 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 Viu, viu? 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 O Brasil sai perto, o Brasil sai. Aqui, olha. Dormina a bola. Bala a bola, Lucas. Viva. Rua ass, queira. Nossaети. Viva. Quero bom. Deu. Viva. 발qu certo. Veio ro stronger o modelo. O azul não pode passar aqui nessa linha não. E a gente pode entrar lá. Ele tem barato. Ele tem barato. Aí você tem que passar lá. Ele já tem dor. Ele já tem dor. Ele já tem dor. E ele já tem dor. E o peixe é só para a de marinha. Aqui, aqui. E uma banha e de lá e de lá. E um ataque não. É o que fica aqui. É o que fica aqui. Está dormindo, né? Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vamos, goleiro! Vai, cobre aqui, pô! É? É, pô! Pegar na cabeça aí, machuca, pô! Não sai jogando que você está chutando, não, goleiro! Vai, Lucas! Para a bola, Lucas! Aqui, José! Aqui, José! Ô, Lucas! Ô, Lucas! Ô, Lucas! Tomi na tojeira, pô! Tomi na tojeira, pô! Você foi de toque! Vai! Vai! Pode, pode, pode. Azi... Caição! Certo! Está cansado? Tô mesmo! Tão, dinheiro! Tinha! Tinha! Tinha, tampa! Tinha! Você tem direito! Tinha! Você tem direito! Não, eu quero assim mesmo, tem que postar o... Aqui! Aqui! Vai aqui, aqui! O que é isso? 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 O que é isso?